Eu sou o Lauro Xamã, sou paraciclista da equipe de Santos, tenho 33 anos, estou na modalidade há 17 anos. Paraciclismo é a minha vida, é o que eu amo fazer, é o que eu acordo todo dia para fazer muito disposto. E hoje eu consigo viver desse sonho, sabe? É um sonho que eu sempre tive de ser um atleta profissional. Tive a honra de ganhar as duas primeiras medalhas da história dos Jogos Olímpicos, Tantos Paralímpicos, foi no Rio 2016. Para ir em busca dessa medalha, eu venho treinando os 7 dias da semana no ciclismo, eu treino 3 vezes por semana musculação, eu faço pilates. Com certeza minha avó é a minha maior inspiração, junto com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, minha mãe também. Então são as maiores referências que eu tenho para mim, sabe, no esporte. Eu sou o Lauro Xamã, sou o Santos em Tóquio, torçam pela gente.